Oi, eu sou o Rodrigo. Oi, e eu sou a Erika. E hoje é dia 21 de dezembro. E vocês sabem que hoje começa o verão? Hoje é o início do verão, dia 21 de dezembro. Por isso que está esse clima gostoso, tranquilo, suave. Como é que fala? Um clima fresquinho. Muito fresquinho. É, rapaz, estamos derretendo aqui na sombra. Mas então, dia 21, vigésima primeira caixinha. Ah, e hoje é dia do atleta também. É verdade, dia do atleta. Parabéns a todos os atletas que estão por aí, porque não é uma coisa muito fácil não. Exige muito treino, muita dedicação. É verdade. Mas na verdade, na vida toda, né? É, em tudo, né? Precisa de muita dedicação, né? Em tudo na vida precisa de dedicação aí. É. Então, parabéns a todos os atletas. E minha língua parece que está presa, né? Atletas. Acontece. Então, vamos lá. Está acabando aí a nossa arvorezinha. Já passou muito rápido. Parece que foi ontem que a gente começou, mas já é hoje. E está muito rápido os dias da mesa. Estamos na reta final, hein? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que é hoje. Parar de enrolação. E vamos embora. Vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir então, amigão? Você está ansioso? Está ansioso para abrir? Hoje é dia 21. Vamos abrir lá. Vai, 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 vai. Cadê o dia 21? Aqui, caixinha azul. Qual que é a caixinha azul? Azul. Aê. O que será que é hoje, hein? Azul. Qual é a surpresa de hoje, hein, amigão? Papai. É, o papai vai abrir? Ou a mamãe? Papai. O papai? Olha, a surpresa, a surpresa dele é número 6 de hoje e o nosso desafio é, vamos contar para ele já o desafio. Vamos fazer o desafio primeiro? Vamos. Então, vamos lá. A gente vai, ó, olha o desafio aqui, mostra para a mamãe qual que é o desafio de hoje para a gente preparar aqui, né? Vai ser legal, vai ser legal. Eu quero ver quem que vai conseguir fazer aí e se a gente vai conseguir. Acompanha aí com a gente. Acompanha aí, então, o que a gente vai preparar aqui e vamos explicar para vocês como é que vai funcionar. Então, vamos lá. Já preparamos aqui o que a gente vai precisar para o nosso desafio de hoje e são copos de plástico. Não é cerveja não, tá? É só o copo de plástico, tá? Então, quem vai explicar melhor sobre o desafio de hoje vai ser a Erika, que é ela que manja dessas coisas aí. Então, gente, essa brincadeira do copo eu vi a primeira vez no filme Escolha Perfeita. Quem já ouviu falar desse filme? Quem já assistiu aí. É, quem já assistiu. É muito legal porque a atriz principal, ela canta e ela faz essa brincadeira com o copo. Fica bem legal. Ah, então. Foi daí que surgiu esses vídeos que viralizaram aí nas redes sociais. Isso. É, desse desafio do copo. Então, é bem legal aí e a gente vai tentar ensinar para vocês aí. A gente não, a Erika, né? Ah, e tem várias pessoas fazendo esse desafio, esse mesmo gesto com o copo, só que cantando outras músicas. Isso, é bem legal. Fica bem legal. Fica mesmo. Agora, aqui eu não sei se vai ficar legal porque a gente está aprendendo, né? A Erika já sabe um pouquinho melhor, mas eu vou aprender junto aqui e vocês vão aprender junto com a gente. Pega o copo de plástico, tem que ser de plástico para não quebrar. Isso. E vamos lá. Vamos lá aprender. Então, a Erika vai ensinar parte por parte. São duas partes. A primeira parte. A primeira parte é mais fácil, né? Então, é duas palmas. Uma, duas. Depois bate três vezes na mesa. Uma, duas, três. Aí, depois palma de novo. Aí, pega o copo. Ergue, né? E bate. E depois palma de novo. Essa é a primeira parte, só. Então, ó. Começa com o copo virado para baixo, tá? É. Então, vai. Vamos para a segunda parte, então? Vai, vamos lá. Agora, é. Depois que bateu a palma, agora você vai pegar o copo pelo lado de dentro. Com o dedão para baixo. Isso. Assim. Vai pegar, vai bater na boca dele aqui e depois a onda no chão. Aí. Né? Aí, depois disso, você vai pegar a outra mão e vai pegar o copo assim, né? Assim, né? Trocar. É, trocar. Troca de mão. Agora você bate a mão direita na mesa e depois o copo. Aí. Acabou. Acabou. Então, é isso. Agora, o legal é fazer isso aqui rápido. Eu quero ver quem consegue fazer isso aqui bem rápido. Porque daí fica legal o som, né? É, aí fica legal. Aí dá um som legal. É, porque como a gente está prendendo, a gente faz devagar e fica bem esquisito, né? É, então. A gente vai mostrar aqui para vocês. Aí, depois, no final, a gente mostra um vídeo de uma pessoa que manja mesmo fazendo aí. Deixa o vídeo aí para vocês assistirem. Beleza? Então, vamos tentar mais dois? Vai. Então, vai. Ah, moleque! Eu treinei isso aqui o ano inteiro para fazer isso para vocês. Vai, vamos mais uma vez, então. Vai. Fica bem fora de ritmo, né? Mas é porque a gente não sabe direito ainda. Mas vocês vão ver o vídeo aí no final de uma pessoa que manja, como é que fica legal. E agora volta a gente abrir a surpresa do Pedro, né? Aham. Vamos. Então, vamos lá chamar ele? Vamos chamar. Pedro. Vem, filho. Vem. Vem aqui. Vamos abrir sua surpresa? Vem aqui. Vem. Você vai querer brincar com o copo também? Você sabe fazer a brincadeira do copo? Não. Não? Então, vem. Senta aqui. Vem aqui. Vamos abrir a sua... Aí. Vamos ver qual é a sua... Você quer fazer a brincadeira do copo? É. Não? Você quer o seu brinquedo? É o 6, tá? É o número 6? Então, vamos lá. É o 6. Aqui. Está acabando. Está ficando vazio a caixinha. O que será que é isso? Você é que empilhou os copos, filho? Foi ele? Olha que menino inteligente. Já empilhou porque ele quer o dele, né? O negócio é dele. Rapaz, mas está um calor. Meu amor de Deus. Meu Deus. Rapaz, começou o verão mesmo. Na verdade, o verão no Brasil é o ano inteiro, né? Só lá para o lado do sul, que acho que tem inverno, porque está louco. E está calor demais. É isso. Aprendeu a rasgar todos os presentes, né? Isso aí. Aprendeu a abrir. O que será que é isso? Eu já estou vendo aqui o que é. O que é isso? O que é isso? Eita. O calor. Nossa, está calor mesmo. Vamos abrir então? Você está curioso para saber o que tem dentro? O que será que tem aí, hein? Aí, o que será que tem hoje aí? O que será que vem hoje aí? Mais um vermelho. Nossa senhora. Ah, não. A gente achou que ia sair coisa diferente. Uma coleção de carrinho vermelho, né? Eu estou achando que esse é o último ovo que tem de carrinho. Porque daí eu acho que só vai sair coisa diferente. Você quer mais? Você quer esse aqui? O papai vai pegar um aninho aberto. De novo esse vermelhinho, olha. E aí, filhão. É? O que você quer? Bolinhas? Os docinhos? Aí, aqui, você quer esse? Aí. Pronto. Cara, esse desafio é bem legal. De fazer quando você aprender a fazer rapidinho, né? Vamos treinar para a gente tentar fazer rapidinho. E aí, o dia que a gente conseguir, se a gente conseguir, a gente posta nos vídeos aí. Ah, e vamos fazer com a música. Isso, vamos fazer com a música que vai ficar mais legal. Rodrigo vai cantar a música. Você é doido? O negócio é inglês. Eu não sei nem português direito. Mas então, beleza. O vídeo de hoje foi esse. A gente vai tentar fazer aqui esse desafio aqui, treinando aqui. Se um dia a gente conseguir fazer legal, a gente posta. Então, é importante que vocês acompanhem todos os vídeos nossos. Porque em algum vídeo desse, a gente pode estar colocando aí esse desafio. E a gente manjando no negócio. Nossa, deu até um animado, assim, de... Sabe o que ele tem na boca mais, sabe? É, eu queria fazer porque a gente gosta de desafio. Gosta dessas brincadeiras, assim, de jogos, board games. Jogo de tabuleiro em português, né? Videogame. Videogame. Então... Tudo quanto é game. Tudo quanto é game, a gente gosta. Então, tem muita coisa aí. Se vocês quiserem acompanhar, a gente ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Porque, né? Bom, vai acompanhando os vídeos. Até dia 24 tem vídeo todo dia. Verdade. E tem muitos mais vídeos pra vir aí. Tá bom? Acabou? O que que foi? Acabou o docinho. Onde que eu pôs o docinho dele? Ué? Ah, tá aqui, ó. Tô vendo o copo. Ah, eu esqueci que eu pôs ali dentro do copo. Você vê o bichão, Fih, é assim. Então, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Isso aí. Então, até amanhã. O vídeo não acabou. E até amanhã. E se cuidem. Fiquei bem. E tchau. 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 Não, não, não. Não, não, não? Não. Não vai dar tchau? Ah, você tá oferecendo pra todo mundo? Você é muito bonzinho, né? Então, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.